Transcrição e Legendas Pedro R. É cartasaudadeelicorreia.com Isso, manda pra esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, um amor inesperado. Me chamo Daniel de Paula. Tenho 36 anos. Sou nascido e criado em São Vicente, litoral de São Paulo. Sou cozinheiro, uma profissão que admiro e gosto muito. Aprendi a ouvir suas cartas de saudade há pouco mais de 3 anos. E comecei a ouvir por curiosidade. E admito, acabei me apaixonando pelas histórias que você narra no canal YouTube Eli Correia. Sou filho de uma mulher maravilhosa, Dona Maria José, que completou 74 primaveras, 74 anos, minha mãezinha querida e adorada. Desde pequeno, eu sempre fui um menino muito ativo. Sempre tive muitos amigos e sempre trabalhei desde muito novo. Horas em feira livre, outras fazendo bicos em restaurantes. O que aparecia, eu estava dentro. Pois confesso, sempre gostei de trabalhar e gostei de ganhar dinheiro. Também muito jovem, ainda, entre 11 e 12 anos, eu descobri a minha homossexualidade. E sempre soube lidar, sempre soube trabalhar muito bem com isso. Nunca tive problemas com preconceito, ou nada desse tipo. Porque há mais de 20 anos atrás, a gente resolvia isso na porrada. É, não tinha essa de defesa diante da lei, como tem hoje, e vai pra justiça, e vai pra isso, e vai pra quê. Não. Se a gente se sentisse ofendido, já fazia aquela rodinha e já o pau comia. Às vezes batia e às vezes apanhava. Mas depois todos estavam juntos novamente, brincando, brigando de novo. Não que eu seja a favor dessa violência. Mas era assim que a gente resolvia os problemas e depois tudo ficava bem. Saí de casa da minha mãe, muito jovem, pra viver um relacionamento com um rapaz sete anos mais velho do que eu. Eu com 13 anos e ele com 21. Infelizmente, ele não tinha uma vida correta e acabou assassinado três anos depois da nossa convivência. Depois disso, eu seguia minha vida trabalhando e sempre me virando de um lado pra outro, sem ter que depender das pessoas. Até que me tornei cozinheiro. Com 21 anos, eu me iniciei no culto do candomblé, onde faço parte até hoje. O candomblé me ensinou muitas coisas boas, pelas quais eu prezo até os dias de hoje. Conheci na minha infância o homem que seria o meu sacerdote religioso, o senhor Azan Rungi, ou seu Domingos, que infelizmente veio a falecer no ano de 2021. Tenho muita, mas muita saudade desse meu mentor, desse sacerdote religioso, pois me ensinou muito. Hoje, me mantenho com minha sacerdotisa, Mãe Sônia de Ievá. E devido a essa sacerdotisa, Mãe Sônia de Ievá, é que me mantenho na mesma casa de Axé até hoje. Os anos foram passando. Tive outros relacionamentos bons, mas que chegaram ao fim. E segui tocando a minha vida trabalhando e solteiro. Fiz boas amizades, mas sempre foi muito fechado, muito na minha, de poucos amigos, de pouca conversa. Mas foi nesse ano que passou, no mês de junho, que comecei a me sentir muito sozinho, muito solitário e carente. Foi quando baixei, então, um aplicativo de relacionamento gay, que se chama Grinch, em busca de encontrar alguém que mexesse comigo. Confesso que esse aplicativo é muito pesado, onde a maioria das pessoas estão em busca, apenas e tão somente, de sexo. Sexo e nada mais, o que não é o meu caso. Foi quando, então, a foto de um rapaz me chamou a atenção. Um moreninho, magro, magrinho mesmo, e me parecia bem jovem, me chamou a atenção. Chamei ele no privado. E assim se iniciou um bate-papo, meio que monótono. E eu queria conhecê-lo melhor, queria conhecê-lo pessoalmente. Mas ele se negou, se negava. E eu ainda fiquei meio nervoso, porém, deixei pra lá. Assim, no outro dia, conversamos novamente. E desta vez, ele aceitou e marcou de nós nos vermos na Rua Japão. É uma rua que tem uma praça com vários monumentos ligados à cultura japonesa. Então, marcamos e nos encontramos ali. E assim, a gente fez. E quando, então, a gente se viu pela primeira vez? Confesso que eu, com 36 anos, e ele com 22, eu acabei mais tenso do que ele. Eu estava mais nervoso que ele. Ele veio me ver com uma bermuda, e o que mais me chamou a atenção foi sua camisa de botões, com estampas, de várias borboletas. Aliás, borboleta. Foi assim que eu passei a chamá-lo. Borboleta. Apelido que passei a chamá-lo daquele dia em diante. Borboleta. Assim, tivemos um encontro agradável. Tomamos duas garrafas de vinho e as coisas deram uma esquentada. Mas não ultrapassamos o sinal. Nos contentamos entre beijos e abraços. E assim, foi uma noite maravilhosa somente entre beijos e abraços. Daquele dia em diante, nunca mais nos separamos. O tema da carta, amor inesperado, é porque meses antes de eu entrar no aplicativo, eu já havia falado com ele e ele me dispensou. É, ele dizia que não ficava com o homem gordo. Com o homem gordinho. Sim, porque eu sou gordinho, eu sou meio gordo mesmo. Mas olha como são as coisas. Hoje ele está comigo, mesmo eu sendo gordinho, e está apaixonado, e está feliz, e está me amando. Quero dizer aqui, que já me decepcionei diversas vezes com o amor e com pessoas. Mas eu sempre acreditei que eu encontraria alguém que eu realmente amasse e me sentisse amado. Claro que não é só flores, pois sou uma pessoa um tanto ciumenta, e ele, modéstia à parte, é muito lindo. Então, eu sendo ciumento, e ele, lindo, imagina que algumas brigas acontecem. Quero aqui agradecer a Deus, primeiramente, e aos orixás, por me permitir viver um novo e grande amor. Novamente. O nome do meu amor é, por incrível que pareça, o mesmo do que o meu amor anterior, Daniel. Estamos completando mais um mês de namoro, e, de verdade, não vejo a hora de morarmos juntos e nunca mais se largar. Então, quero deixar aqui esse registro, desse amor inesperado, que aos poucos vai criando raízes, para em breve poder gerar lindos frutos, com certeza. Então, Daniel, meu amor, eu quero te agradecer por você estar fazendo parte da minha vida. Parte da vida deste gordinho que você tanto ama. E estar fazendo os meus dias cada vez mais felizes. Acreditem. Creiam. O amor sempre chega na hora certa, no momento exato. E foi assim que aconteceu comigo. E é assim que poderá acontecer com todo mundo. De repente, inesperadamente, o amor chegar na hora certa, no momento exato, também na sua vida. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Um amor inesperado. História do canal YouTube Eli Correia Oficial 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 É tudo mais